Uma investigação interna identificou que mísseis foram disparados por falha humana, afirmou o presidente iraniano, Hassan Rouhani. Ele descreveu a tragédia como um erro imperdoável. Militares disseram que o avião voava muito perto de um lugar sensível que pertence à Guarda Revolucionária do Irã e foi considerado, por engano, uma aeronave hostil. O voo, que seguia em direção à capital ucraniana Kiev, caiu perto do aeroporto Iman Komeini logo após a decolagem. Entre os mortos havia cidadãos de sete nacionalidades, entre eles 82 iranianos, 57 canadenses e 11 ucranianos. O Irã vinha negando acusações de que teria sido responsável pela queda do avião, mas passou a ser alvo de intensa pressão internacional por causa de evidências divulgadas por autoridades de inteligência ocidentais. O desastre com o Boeing 737-800 da Ucrânia International Airlines ocorreu horas depois de o Irã lançar mísseis contra duas bases aéreas que abrigam tropas americanas no Iraque. Esses ataques ocorreram em resposta ao assassinato do comandante militar iraniano Kazem Soleimani em uma operação com drone americano em Bagdá, em 3 de janeiro. Por causa das tensões entre Uá e Irã, segundo o documento, os militares estavam no mais alto nível de prontidão. Neste contexto, por causa de falha humana e sem intenção, o avião foi atingido. Os militares pediram desculpas, afirmaram que modificariam o sistema de segurança a fim de evitar novos erros no futuro e anunciaram que os responsáveis serão julgados e punidos. O chanceler do país, Javad Zarif, pediu desculpas às famílias das vítimas, mas responsabilizou também os Estados Unidos. Uma falha humana em tempo de crise causada pela ação aventureira do Zewah levou ao desastre, afirmou. O Irã decidiu que deveria assumir o desastre para evitar uma nova guerra verbal com o Ocidente ou despertar a fúria de seu próprio povo, que pulam de uma calamidade para outra, escreveu Dosset. Segundo ela, a grande questão agora é, quem tomou a decisão de permitir que um avião civil decola-se enquanto o espaço aéreo do Irã passava por tamanha tensão? O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudyahu, afirmou que a queda do avião foi uma tragédia nacional. O país tem quase 210 mil descendentes de iranianos. A Boeing disse que está pronta para ajudar de maneira que for necessária, enquanto o primeiro-ministro canadense, Justin Trudyahu, afirmou que seu país espera participar da investigação e ofereceu assistência técnica. A hipótese de que o avião havia sido abatido surgiu nas redes sociais logo depois da queda em forma de rumores, mas ela se tornou oficial quando informações de órgãos de inteligência foram divulgadas na mídia americana no dia seguinte à tragédia. Segundo a rede CBS News, fontes no setor de inteligência americano apontaram que satélites do Zewa detectaram dois lançamentos de mísseis pouco antes de o avião ucraniano explodir. O jornal The New York Times publicou um vídeo em seu site que mostra um míssil atravessando o céu de Teherã e depois explodindo ao tocar em um avião. Dez segundos depois, é possível ouvir o barulho de uma explosão desde o solo. O avião continua voando em chamas.